Boa tarde, tudo bem com vocês? O que a Mira Felizora está fazendo no sol de Rio Preto? Eu estou aqui na parte externa do SBT porque hoje é um grande dia para a gente. Hoje, 1º de março, começa uma nova temporada do SBT e você. Tudo novinho, tudo novinho. Você já viu a vinheta aí que mudou, não é verdade? Tem muito mais mudança vindo por aí e agora eu vou te contar tudo. Como é que foi feito, você vai ficar por dentro e tem quadro novo que eu tenho certeza que você vai amar. Mas vamos começar pelo estúdio que ele ficou de arrasar. Você que me acompanha no Instagram, você viu aí nos stories, né? Que eu coloquei um pouquinho de tudo que a gente trabalhou nessa última semana para ele ficar desse jeito. E vamos ver? E, gente, é claro que eu viria no estúdio para ver como que está sendo essa mudança do cenário do nosso amado programa. E agora eu vou conversar com os responsáveis para saber mais. Dentro do prazo estabelecido que nós tivemos para desenvolver esse trabalho, eu creio que o principal desafio foi justamente conciliar o desenvolvimento do projeto com os materiais disponíveis na nossa região. E também a busca de fornecedores, mão de obra para executar essa reforma e tudo em conformidade com o conceito adotado no projeto. Buscamos implantar um estilo contemporâneo, elegante, através das cores e texturas. Com a escolha do papel de parede, linho e tijolo aparente com a madeira, conseguimos um ambiente mais aconchegante. A gente buscou trazer para esse novo cenário muita vivacidade, que tem tudo a ver com a mira, que é super alegre, divertida. Então a gente montou uma cartela de cores muito rica. A gente usou tons quentes e tons frios, complementando um ao outro. Nós usamos tons de laranja, bordô, marsala e complementamos com tons de azul, verde e pontos de cor em tons de roxo, que é a nova logo da Mira. Então em alguns pontos da decoração vocês vão ver aquele toquezinho especial de roxo. Eu estou morrendo de curiosidade e aposto que você aí de casa também está do mesmo jeito. Então, Mira, mostra logo aí esse estúdio, como que ficou o seu cenário novo. Aqui! Ele ficou assim, gente! Olha só, quero dar um beijo muito grande para o Renan, para a Rebeca, para a Carol, que foram os responsáveis por toda essa mudança. O Júlio também. Júlio, um beijo para você. Agradecer a todos que estiveram aqui presentes para fazer essa super reforma, assim, ó, rapidinho, para já estar ao vivo aqui para vocês. Vamos ver junto comigo? Vai me mandar mensagem aí para ver se você gostou. Ó, nosso painel novo. Estou tão orgulhosa, um pouquinho emocionada também. Aqui no sofá tiveram as almofadas, né, todas diferentes, aí como vocês viram. A proposta da cestaria que ficou linda. Aqui na mesinha tudo muito delicadinho, ó, nosso tapete bem alegre do jeito que eu gosto, né? Para a gente chegar aí na sua casa cada vez melhor, gente. Esse é o nosso objetivo, tá? Tudo isso aqui foi feito para que você em casa fale, ó, como ficou lindo, mira, adorei, adorei a mudança, muito bom, né? E olha, como você já reparou aí também, além do estúdio, né, tem esse cantinho aqui lindo, ó, que a gente está chegando. Mas além do estúdio, a nossa vinheta de abertura também mudou, né? Você viu aí no comecinho e se você não prestou atenção, a gente vai te mostrar de novo. E essa nova vinheta saiu desta cachola. Exatamente, Mira, que legal. Tudo bem, Dani? Tudo jóia, tudo excelente, muito... Hoje é um dia de festa, né, Mira? É um dia de festa. Tanto o estúdio quanto todo o padrão, né, de comunicação visual também mudou. Sim. A nova vinheta, os GCs, né, os escritos que aparecem aqui embaixo, tá tudo novo. Tudo novo, tudo novo. E olha, tudo isso é muito pensado na hora de ser criado e é tudo muito difícil. Ó, você tá vendo aqui embaixo, tá tudo roxinho, bonitinho? Não era assim antes, né? Tudo isso tem que ser muito pensado, por quê? Porque precisa combinar, precisa falar sempre a mesma linguagem. Por isso que tiveram os profissionais, né, que explicaram aí pra gente como foi feita a escolha do estúdio. E agora, pra quem não sabe, o Daniel, além de nosso repórter, ele também é um dos melhores editores da casa. E ele, ó, faz coisas sensacionais. E agora eu queria que você sentasse aqui pra falar da vinheta, Dani. Claro, Mira. Porque a vinheta, você chegou um dia pra mim e falou, Mira, quero fazer uma vinheta 3D. É verdade. E aí eu falei, tá bom, Dani, o que que é isso? O que que é isso, né? O que que acontece? O 3D, ele é uma linguagem, né, da arte, que o design, né, ele tem várias linguagens. Tem 2D, tem o 3D. A nossa vinheta antiga, ela era feita em 2D, ou seja, não tinha profundidade as coisas. Tinha vários efeitos, tinha uma sala nascendo, só que tudo parecia desenho animado. Que é a característica principal do 2D. E a cor muito vibrante, né, que combina com o programa alegre. A gente tem que ter essa preocupação sempre, sabe, de tanto na comunicação visual das artes, quanto também no estúdio, pra combinar com o programa, pra combinar também com a sua alegria que você passa todos os dias, né? Muito bem. Que gostoso, né, gente? Eu vou contar pra vocês, eu falei pra eles em off, que a gente ficou aqui na reforminha, tudo, e teve uma noite, Dani, que eu fiquei aqui sozinha. Até mais tarde, até umas 8 e pouco, assim, esperando chegar as últimas decorações e tudo mais, né? E me deu uma emoção muito forte de estar aqui com um estúdio novo, de lembrar do primeiro dia há mais de 5 anos, de como era o nosso estúdio, né, que eu já amava, que eu sempre amei, mas que agora as proporções são outras, né? Isso é sinônimo de crescimento, isso é sinônimo de reconhecimento, isso é sinônimo, Dani, de uma equipe que trabalha bem, né? Que faz as coisas bem, junta, né? E que dá um resultado legal pra você aí de casa. Bom, vamos voltar a falar da vinheta, né? Só que eu queria falar que eu fiquei emocionada. Tá certo. Bom, pra fazer essa vinheta, a gente já vai rodar pra você de novo a vinheta daqui a pouquinho, pra você entender, em câmera lenta, pra você, que o Dani vai explicar. Mas primeiro a gente vai mostrar como que foi a gravação, o que você quer fazer primeiro? Vamos mostrar, então, os bastidores da gravação da vinheta, porque é muito interessante também, que as pessoas vão ver uma parede toda azul, que não aparece na vinheta, e é super interessante o motivo. Vamos ver. E aí, pessoal, tudo bem? Eu peguei o celular aqui pra mostrar um pouquinho dos bastidores aqui da gravação da vinheta. Olha o Douglas, manda um oi aí, Douglas. Beleza. E aqui também, ó, no estúdio de Croma aqui, tá a Mirafelizola, já tá gravando já. E vocês vão acompanhar tudinho de como que foi essa gravação dessa nova vinheta do SBT e você. Confere aí. Gente, agora eu vou mostrar um detalhe no bastidor muito legal. A Mirafelizola vai colocar esse bolo naquela mesinha ali, ó. Só que essa mesinha a gente vai tirar na edição e colocar um objeto 3D. Olha só que bacana. Gente, olha só que legal. Vocês viram que tem até bolo aqui, né? Você deve estar se perguntando por que que esse azulão aqui tá aqui, se não tem esse azulão na vinheta de abertura, não é mesmo? Gente, esse aqui é o Croma Key e ele serve justamente pra isso. Ele é azul porque é a pigmentação que menos tem na nossa pele. Então, no vídeo é fácil de tirar tudo que for azul e aí vai sobrar nossa pele e nossa roupa. A gente só não pode vestir nada azul, por isso que a gente veio de verde. Falando nisso, eu vou colocar a minha camisa. Bom, a parte da gravação foi finalizada. Você gostou de participar disso aqui, Mirafelizola? Adorei, adorei, Dani. Primeiro de tudo, eu adorei a ideia. Eu achei muito inovadora, né? Diferente de tudo que a gente já fez. Se vocês não sabem, essa é a primeira vinheta de abertura 3D feita, produzida pelo SBT Interior. E assim, dá muito trabalho. E é super estranho a gente estar aqui nesse fundo infinito, né? Nesse Croma, sem ter nada junto com a gente, né, Dani? E depois se transformar e ganhar vida. E esse é o objetivo do SBT e você, né? É levar cor, é levar vida, informação pra casa de todo mundo. Então, eu amei esse resultado e gostei muito de ter gravado também. É verdade. A vinheta, ela foi pensada e foi feita com todo carinho do mundo. Cheia de elementos. Quanto mais as pessoas pensar, prestar atenção ali, mais vai achar coisas diferentes, né? Que representam também o programa, a alegria, a cor, a felicidade. E eu vou convidar então as pessoas pra assistir a vinheta. O que você acha da TV? Vamos lá, vamos reparar em todos os detalhes. Olha aí. Gente, olha, essa daí é a primeira vinheta 3D totalmente produzida pelo SBT Interior. Parabéns, Dani. Eu amei, gostei muito. Achei que você foi super rápido. Você foi, assim, certeiro desde o primeiro pensamento que você teve, né? Que você criou esse roteiro na sua cabeça e até ele virar realidade. Explica pra gente o que ela significa, o que você pensou nela? É, mira, assim, eu sou apaixonado, né, por esse conteúdo de design. Eu fico pesquisando bastante e acompanhando as tendências, né? E aí eu vi que misturar o 3D com o 2D seria uma tendência também que iria aparecendo aí de 2021. Inclusive, a proposta monocromática, né? Que é uma cor só. Se você perceber, por exemplo, o quarto ou então a cozinha, a sala, cada ambiente tem uma cor só. E aí que você, contrapondo ali, ó, você na frente, isso é uma mistura de linguagem. Ali atrás, ali, que tá tudo branquinho e você coloca a cor nesse ambiente com a sua alegria, com o programa, faz com que seja uma mistura de linguagem. Esses risquinhos que aparecem também no fundo é 2D, entendeu? Então, na verdade, essa vinheta é uma mistura de três linguagens do design, que é o 3D monocromático ali no fundo, esses risquinhos em 2D e a gravação feita em croma aqui, igual vocês viram ali, né? Um fundo azul, depois a gente retira esse fundo azul na edição e aí a gente faz a composição da vinheta, né? Então, essa vinheta são três linguagens e o propósito dela é justamente isso, sabe? Falar que o programa vai vir trazer cor pra casa do telespectador, vai vir trazer alegria, vai deixar a casa melhor, porque a gente fala, né, dessas dicas aqui no programa. Exatamente. Tanto dicas culinárias, né, por isso que tem a cozinha e cada elemento lá de 3D foi pensado com muito carinho mesmo pra colocar lá e representar alguma parte do programa. Esses dias me perguntaram no Instagram, Mira, como é que você consegue fazer o programa, o que você pensa pra colocar o programa no ar? E eu falo que a gente tem os pilares que são informar você de casa, né, com coisas importantes, divertir você, né, pra trazer a alegria pro nosso dia a dia e também te emocionar, né, com coisas boas da vida. Então, eu acho que é isso, tudo que vale nesses três pilares que fazem a nossa vida ficar melhor, valem e estão aí dentro disso tudo que você viu aí. Ô, Daí, quanto tempo você demorou pra fazer? Olha, pensando na vinheta eu fiquei um mês só pensando, só pra ver a ideia, o que eu ia fazer, o que não ia. Porque, depois que eu tive a ideia, desde a gravação até a edição, aí foi mais ou menos três semanas. Tá, mais ou menos três semanas. Três semanas pra compor tudo isso aí. Deu aí pra você chegar no resultado final, né? Mas foi desafiador, porque assim, eu tô começando a estudar o 3D, né, então isso aí estava dentro, né, da minha área de conhecimento, mas eu tive que pesquisar muito mais, sabe, pra conseguir concluir a vinheta. Eu precisava adequar alguns detalhes, por exemplo, fazer a cortina ali translúcida, né, pra ficar bonito. E são detalhes que fazem diferença, né, Dan? Porque se você não mexe ali, depois no efeito final você sente, né, que falta algo, né? É verdade, né? Podia ficar um quarto sem graça, uma sala sem graça. Tem o Laminha no quarto, no quadro, todos os detalhes, né? O Laminha tá em todas as vinhetas, né? Todas as vinhetas, desde o começo. Ele tem que estar, né, porque ele dá sorte pra gente, o Laminha. Exatamente, o seu cachorro, né? É, pra quem não conhece, o Laminha é o cachorrinho, né? O nosso Laminha já tem 10 aninhos aí, nosso eterno bebê, né? E desde o começo da primeira vinheta ele aparecia no meu colo, acho que depois ele aparecia novamente como um bonequinho, né? Um bonequinho tocando teclado. Ah, é, é tocando teclado e agora ele aparece no quadro, num quarto, nessa primeira cena que você vê aí, né? Tá bom? Dani, parabéns, gostei muito. Muito obrigada, Mira. Quero te dizer que você é um cara que, na minha vida pessoal e profissional, tem uma extrema importância, você é um cara que eu admiro, eu sempre falo isso pra vocês aí em casa, é um cara inteligente, um cara proativo, e ele, tudo que ele pega pra fazer, ele faz direito, seja na parte de reportagens, seja na parte de edição, e é muito gostoso ter você aqui nessa nova temporada. Nossa, Mira, eu ganhei o meu mês inteiro. Ah, eu tô tão forte hoje. Hoje é primeiro de março e eu já ganhei ele inteiro, já. Obrigado, viu, Mira? Ah, é nóis, nóis. É recíproco, viu? Eu te admiro tanto pessoalmente quanto profissionalmente também. Muito bom, muito bom. Gente, uma coisa que eu quero te falar. Quando a gente foi fazer o estúdio aqui, uma coisa que imperou muito, e também na vinheta, no logo, né, do programa, que também tá com uma outra cara, são as cores. A cor é muito difícil de a gente escolher, né? Porque a cor, ela é fundamental na hora de você colocar, por exemplo, o logo do SBT e você que vai ficar sempre aqui embaixo. Ah, mas e se eu escolher a cor errada? Na hora de escolher o tapete, será que esse tapete vai ficar muito colorido? Será que a almofada vai combinar? Lógico, né? Todos os profissionais pensaram nisso. Mas eu queria te dizer o seguinte, as cores, elas têm sim uma grande influência na vida da gente. Isso vai desde a hora que a gente acorda, até a hora que a gente vai dormir, até a escolha da nossa roupa. Isso interfere. Então a gente vai falar sobre as cores no próximo bloco. A gente também tem um campeonato novo na cozinha, que é a gastronomira. Porque a gente é super criativo pra pôr nome. Daí, obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Nida. Um beijo grande pra você. E ó, a gente vai pro rápido intervalo e volta já já. Já tô aqui de volta e agora eu quero mostrar pra vocês aí de casa um produto novo no mercado. E é muito legal, gente. Eu quero que vocês conheçam junto comigo, ó. São esses lencinhos umedecidos da Pharmacy Botanicals. É um produto gentil pra nossa pele, porque não contém álcool. Mas ele contém clorexidina, que é um agente antisséptico com ação antifúngica e antibactericida. Ele tem efeito hidratante também, porque possui extrato de calêndula e aloe vera. Então, ele desinfecta sem ressecar a nossa pele. E o que eu achei mais legal é que a gente pode substituir o álcool em gel por esses lenços aqui. Porque eles eliminam 99,9% das bactérias. E você pode usar nas suas mãos, pode usar também nos objetos do dia a dia, no celular, numa bancada que você trabalha, no computador, qualquer outra superfície. Pharmacy Botanicals é um produto exclusivo da Omni Beauty e você encontra nos melhores estabelecimentos. E se por um acaso você chegar lá e não tiver, é só pedir pra ligar no destro e pedir para fornecer pra loja. O telefone é o 1799259-2437. Combinado? Aproveita. Bom, como será que as cores podem influenciar na nossa vida? Será? Tá tão forte assim? Tô com ele aqui. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Mira? Tudo jóia. Tiago Guimarães, que é psicoterapeuta, gostou do estúdio? Nossa, ficou muito lindo. E aí, lindo, né? Muito, achei lindo. Gostei. Bom te receber aqui, tua energia boa nesse dia importante pra gente, viu? Ah, obrigado. Tô muito feliz de ter ser o primeiro convidado do estúdio novo. É o primeiro convidado, muito bem. Ô Tiago, eu falei no final do último bloco, né? O quanto que é importante a gente pensar nas cores. Porque às vezes a gente não pensa nisso. Mas instintivamente a gente pega uma roupa de uma cor que a gente está com aquele sentimento dentro da gente. Existe realmente isso? As cores influenciam na nossa vida? Com certeza. Mira, a gente tá se comunicando o tempo todo. Até quando a gente não está falando, né? Então toda vez que a gente acorda e a gente escolhe uma roupa, uma cor de roupa, a gente tá querendo passar alguma coisa. E realmente foi aquilo que você falou, isso é inconsciente. A gente não pensa isso na maioria das vezes. Então, por exemplo, hoje eu tô de cinza e preto. Eu venho sempre com uma roupa mais escura. Por quê? Porque meu objetivo é trazer a informação sem muita emoção, né? Então eu não quero passar uma coisa mais prática, uma coisa mais séria. Então imagina se eu vim aqui de vermelho, de amarelo, todo colorido. Não ia ficar estranho? É. Ia ficar estranho. A não ser que eu viesse falar de um assunto, de uma coisa diferente, né? Então a gente tá passando essa informação o tempo todo. Hoje você tá de azul. É, e você sabia que eu escolhi esse azul aqui? Sabe por quê? Porque a gente tinha duas camisas pra pôr hoje. Uma, ela era bem coloridona. Azul, vermelha, parecia com o tapete, inclusive. E aí eu falei, não, eu vou roubar a cena do estúdio, se eu for muito colorida. Eu quero ir mais neutrinha, porque hoje quem é o artista quer o estúdio, né? É. E tem a ver isso? Eu escolhi o azul? Claro, o azul ele traz tranquilidade. Então hoje é um dia de estreia de estúdio novo, né? Então provavelmente você tava aqui, você até falou, ah, tô um pouco ansiosa. Tô, lógico. Então é claro que isso causa o quê? Ansiedade, causa uma ansiedade, uma emoção em você. Então o azul ele vem pra quê? Pra equilibrar. Olha isso. Porque o azul ele tem essa missão de trazer um equilíbrio, paz, tranquilidade. E eu tinha uma roupinha por dia lá, e eu fui nessa. Ah lá, sem pensar. Sem pensar. Não era uma coisa que você sabia. Sem pensar. Mas o inconsciente sabe. Tá. O inconsciente ele sabe tudo. Então quando a gente busca o vermelho, né? Dica pras meninas que estão com a autoestima baixa. O vermelho ele tem a função de elevar. Então ele eleva a energia. Olha aí. O excesso de vermelho ele chama atenção. Sim. Os leoninos adoram vermelho, né? Então o vermelho tem essa função. Então cada cor tem uma função na nossa vida. Isso que eu ia te perguntar. Eu posso fazer o contrário? Porque você falou que é inconsciente, né? Então a gente, por exemplo, ah, tô meio cabisbaixa hoje, depois o Tiago fala que cor que seria essa. Mas aí eu vou no armário, pego qualquer roupa lá e me visto. Né? Tô meio cabisbaixa. Agora, se eu pensar, não, eu tô muito triste hoje, eu quero usar uma cor que me renove. Eu posso fazer essa âncora de falar, não, eu vou escolher a cor que vai me dar uma energizada, como você falou do vermelho? Pode, a gente pode fazer isso com as cores. Pode fazer essa brincadeira, né? Tá. Então, quando a gente tá triste, a gente fala, ah, hoje meu dia está cinzento. Por quê? Porque o cinza, como a gente disse, né, que eu vim, é essa cor neutra, fechada, que elimina emoções. Então a pessoa olha pro cinza e fala, ah, tá, é uma cor bonita, né? Ela é nobre, ela é elegante. Só que ela não tem vibração, não é aquela coisa positiva. Então quem usa cinza todo dia, quem é apaixonado por cinza, significa que a pessoa tá... Ela pode tá tentando passar uma imagem de elegância, né? Mas se ela percebe que aquele cinza tá trazendo tristeza, tá trazendo uma energia um pouco baixa, ela pode colocar uma outra cor pra dar uma animada. Então o cinza, ele é a falta de vibração de outras cores. Não é que ele é ruim, mas ele tá faltando vibração. Ele é meio que neutro. Então quando você me pergunta, eu posso usar pra animar o meu dia? Realmente é como se fosse um tempero. Então se eu tô percebendo que eu tô desanimadinho, triste, cabisbaixo, naquele dia específico, não que eu seja assim, né? Não que a pessoa seja assim. Mas naquele dia, é, poxa, ontem foi um dia difícil, hoje eu tô meio desanimadão, tive uma notícia ruim, eu posso colocar um amarelo lá no meio. Tá, pra dar um tchan. Pra dar um tchan. E não precisa ser só em roupa, viu, gente? A gente tá dando o exemplo aqui de roupa, mas pode ser nos objetos, que nem eu falei pra você. A gente escolheu aqui certas cores específicas por isso, né? Porque trazem, que nem o roxo, ele me traz uma coisa muito gostosa, eu tenho alguma coisa com o roxo. Então eu falei pras meninas, eu falei, eu queria um roxo, um terracota, essas cores mais quentes aí pra harmonizar na sua casa. Bom, vamos ver agora cada cor, o que que ela transmite. Aí você vai pensando aí, qual que te chama mais atenção? A gente vai colocar no ar aí a primeira delas, que é o azul. O azul, o azul ele traz tranquilidade, tranquilidade, serenidade. Você vê que em hospitais, a gente nunca vai encontrar um hospital com um tom de parede vermelho. Vermelho, cor de sangue, né? A não ser que seja onde você não pode entrar, que é proibido. Aí vem o vermelhão falar, ó, aqui não pode. Nosso gravando da porta aqui é vermelho. Exato, porque ele te chama atenção e ele é aquela coisa do, vou ficar brava com você se você passar dessa fase, desse limite. Agora o azul, ele traz tranquilidade, serenidade, ele tira a ansiedade. Tá, ele apazigua. Baixa, ele apazigua, ele traz aquela paz pro coração. Ai, paz pro coração, gente. A pessoa que percebe que é muito agitada, que é muito... Tem gente que é assim, né? Percebe e não sabe o que fazer. Pronto, pode pintar uma parede do quarto de azul. É, o azul lembra o bebê. Você sabe o que o meu filho fez? Ele comprou umas luzinhas de LED e ele colou na parede do quarto dele e tem mil cores o LED. Daí ele fala que conforme o sentimento que ele tá, ele vai trocando as luzinhas, sabe? Pra dormir, ele põe o azul. E isso é uma cromoterapia. Não é? Ele pode, as pessoas podem fazer isso, né? Mesmo sem precisar buscar um profissional pra fazer, ela pode fazer isso em casa. Se tem a possibilidade de ter uma luz lá, que pode mudar essas cores... Gente, um abajur, um abajur. Se você comprar a lâmpada azul, acabou. E se você não achar a lâmpada, compra um papel, aqueles papéis de plástico que encontram em papelaria. É verdade, o celofane, né? Celofane. E cobre o abajur. E aí dá até pra trocar a cor. Faz uma cromoterapia em casa. Você fala que a decoradora Mira Filizola e Tiago Guimarães que te ensinaram. Aqui a gente faz tudo. Isso faz tudo. Vamos ver a próxima cor aí. Você que é chegado no verde. Aê, palmeirenses de plantão. O verde é a esperança. Ele também traz calma e tranquilidade. Tem hospital que é verdinho, né? Tem hospital que é verde. Ele também é a cor da saúde. Você vê que tem muitas profissões que a logomarca é o verde. É mesmo. A fisioterapia é o verde. A própria medicina tem o verde na logomarca. Então ele traz essa questão da saúde. A pessoa que está doente, se ela está com problema de saúde, ela pode sim colocar esse abajur, peluzinha verde ali, coloca lá. Às vezes ela percebe que está muito mal, deita lá na caminha. Uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça. Então o verde traz essa energia de saúde. As cores estão conectadas à nossa mente, ao nosso corpo e ao nosso espírito. Então a gente tem uma ligação energética com as cores. Então elas estão atuando na nossa vida o tempo todo. Muito bem. Eu, quando fui escolher as cores daqui, eu falei para eles, eu quero cores que a hora que eu olhar, me façam bem. É engraçado isso, né? Quando eu olho para um roxinho, que nem esse enfeite que está aqui na mesa, ó, delicadeza desse vasinho, que as meninas fizeram com todo amor e carinho, também tem isso, né? Dedicação colocada em cada coisa. Me faz bem, Ti. É gostoso de olhar. E tem uma explicação para isso. A gente vai falar do roxo já já. Vamos falar do roxo já já. Você vai entender porque você gosta tanto desse roxo. Ai, meu Deus do céu. Dá-lhe roxo. Vamos ver. Mais cor, mais cor, mais cor. Ah, amarelo. O amarelo. O amarelo é a criatividade. Então o amarelo é a pessoa que está precisando, de repente, igual o Dani, né? Que criativo. Achei muito legal vocês darem a oportunidade para a pessoa da casa fazer isso. Sim. Muito bonito isso. Deixei ele livre. Não é toda empresa que faz isso. Isso, assim, valoriza a pessoa e ele vai só o quê? Agora vai só crescer. E ele deu a ideia, porque eu não tinha ideia. Ele deu a ideia, ele foi, ele fez e realmente ele é muito criativo. Isso é incrível. Então, o amarelo, ele traz a criatividade, ele também é a cor do dinheiro. Então a pessoa que está passando por um momento difícil, né? Financeiro, pode colocar lá uma luzinha amarela no abajur. Nossa, minha casa agora vai ser inteira. Tudo amarelo. Gente, tem amarelo aqui no estúdio. Dá-lhe, vamos lá. Aqui, graças a Deus, tem um amarelinho, um palha ali. Tem amarelo, é. Eu gosto muito do amarelo, é uma cor solar, então ele traz essa... Ah, não, tem aqui, tem aqui também. Tem o dourado, lindo aqui, ó. É, é ótimo. Os copos. Tem essa coisa do sol, então traz energia, traz fogo, traz ação. Então, às vezes a pessoa percebe que está, ah, estou desanimada. Eu sei que eu tenho muita coisa para fazer, mas não estou com coragem, estou com preguiça. Dá-lhe amarelo. Luz amarela. Tá. Camiseta amarela. Tá. Qualquer coisa amarela. Amarelo que chame essa... Para animar. E às vezes, mira, pode ser até um acessório. É, né? Um acessório. Você dá aquela olhadinha, você lembra, você toca. E é legal a pessoa se concentrar naquela cor também, sabendo por que foi que ela colocou. Entendi. Isso vai ajudar. Boa. Daqui a pouco vamos ver mais cores? Vamos. Eu vou até ali te dar um recadinho e já volto, tá? Porque, gente, você não tem ideia do SPCAP dessa semana. Que tal você ganhar uma casa? Uma casa, não estou brincando não. Nada mal, né, gente? Então vamos lá, vamos conferir os prêmios do SPCAP para você que mora em Araçatuba e toda essa região aí, prudente. Ó, no primeiro prêmio são 10 mil reais. Depois vem, no segundo prêmio, um HB20. No terceiro prêmio tem mais um HB20. E no quarto prêmio tem uma casa, gente, no valor de 200 mil, mais, presta atenção, mais 300 mil para você concorrer. E não acabou, ainda tem o Super Giro com 30 chances de ganhar 2 mil reais. Então compra seu título, ceda o direito de resgate para ajudar o Hospital Regional do Câncer de Prudente. Depois você acompanha o sorteio que acontece aqui no SBT dia 7 de março, tá bom? Boa sorte para você. E, gente, vou te falar uma coisa. Você lembra da Batalha do Ovo Frito que a gente fez semana passada? Tiago, isso é uma batalha de ovo frito aqui que foi uma lástima. Uma lástima. Fez muito sucesso. Todo mundo ficou mandando mensagem lá no meu Instagram, no Facebook. Mira, mira, adorei ovo frito. Que que é isso? Que ovo horrível, aquele que ganhou, tal. Ele viralizou. Então, a partir de hoje, nós teremos um quadro semanal chamado Gastronomira. Como eu te falei agora há pouco. E a gente vai ter várias batalhas, fight mesmo, entre a nossa equipe com pratos diferentes toda semana. E a gente vai estrear hoje, sabe com o quê? Panqueca. Panqueca. E vai ter regra, viu, gente? E como teve muita discussão na última batalha, a gente vai repetir os participantes para acabar logo com essa intriga, tá bom? Então, já, 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 já. Vamos para um rápido intervalo e eu já volto já. Já estou aqui de volta no nosso estúdio 6, Chiquérrimo, nossa cozinha. Junto com a Bárbara, que é a produtora do SBT e você. Para quem perdeu aí a batalha do ovo frito, vou apresentar novamente. Renato, nosso cinegrafista da nossa câmera número 1. E aqui, o Edilson Veranço e o vulgo Bob, que vai também fazer uma panqueca hoje. Sobe o som. Boa sorte aos três. Só queria dizer que esse daqui é o Gastronomira. Gastronomira, porque a gente é criativo. Aqui tudo tem mira, né? Entende, gente? Eu tenho que fugir, mas não deixo. Se você reparar aqui no logo, ó, tem um fogão pegando fogo. Pois é, pegando fogo. Não sei por quê. Essa parte eu não entendi, mas tudo bem. Bom, preparados? Preparados. Tem uma regra. Porque tem que ter regra. Você concorda? A vida é feita de regra. Você vai comer depois dessa regra? Nunca que eu vou botar a boca nessas coisas que vocês vão fazer. Aquele ovo. Por favor, Deus. Ah, é isso. Pela... A regra é... Tem que virar a panqueca assim, ó. Sim. Se não virar a panqueca assim, está desclassificado automaticamente pelas leis do Código 5.724. Foi a Bárbara, porque a Bárbara gosta de jogar as coisas no chão. A Bárbara quer se redimir dos ovos e da dificuldade da gente. Eu vou ganhar. O ponto dessa panqueca está errada. Foca aqui no ponto, pra você ter uma ideia. O ponto da massa está errado. Quem que fez? A Bárbara. Então. Então só porque ela errou o ponto, ela começa. Ela já deveria ter sido desclassificada já aí. Bárbara, faça o panqueca agora. Nossa, Mira, eu achei que você era minha amiga. Está tudo higienizadinho, tudo bonitinho. Todo mundo. Olha, ela pensando o que ela tem que fazer. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz mesmo. Se ficar igual ao ovo, já ganhei. Quero ver. Gente, e se eu tacar e explodir? Vai explodir, vai. Panqueca geralmente explode mesmo. Bárbara, você me inspira, Bárbara. Aham. Eu vejo o quanto que eu não sobrou. Eu comecei bem. Morram de inveja porque eu já comecei super bem. Até aí até eu, né? Mas eu acho que está fininha. Com os dois olhos fechados. Põe mais um pouquinho. Aí agora. Você perdeu. Agora. Você esqueceu de passar o azeite, derrubou um monte de coisa. Aí está. Não precisa, que isso é quente aderente. A derrota foi agora. Aconteceu a derrota agora. Não, que isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu sinto muito. Eu sinto muito, menino. Eu quero ver se eu jogar isso aí sem diluar. Você não pode virar na espátula. Se virar na espátula, eu... Não. Mas a primeira não vale virar na espátula? Não. Nem uma vai. Gente, mas se eu tacar isso daqui agora, vai queimar a mira. Não, vira a hora que você quiser. Mas tem que virar. Isso daí não é paquete, que eu vou cambar. Não, já está queimando. Não, eu vou virar assim. Mas deixa eu virar só assim. Não. Tem que ter uma fixe perto, porque se eu tacar para o alto, cair para o nosso lado aqui... Vamos, Bárbara, pega essa... Não, Bárbara, vai. Não vai. Cuidado, mira. Deixa eu sair daqui. Pera aí, vai, 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 Marcia. Assim, ó. Vai, vai. Não, vai. Deu ruim aqui, pera aí. De novo, de novo. Vai, vai. De abra, não. Cuidado. Eu saio de perto que eu, hein. Vai quebrar o fogão, viu? Força, Bárbara. Aí, ó, quase, quase. Ficou uma tapioca, quase. Grudou. Ih, já era. Passa. Um pouco a mão. Você vai ter que dar um jeito. Não pode fazer outra? Lógico que não, né, Sérgio? Tem que ser essa. Tem que ser essa, é uma chance. Essa panqueca sua não é panqueca. Já começou o rogão, então. O que é, Rodrigo? Hã? Já tá pronto? Pode dar, não, né? Bora, vai. Recheia. Mãe, ela vai ter que abrir? Crua por dentro. Olha só. Para, o que é que a rogão morre? Calma, que a vez de vocês vai chegar. Vocês estão só de zoião, mas eu quero ver vocês dois fazerem. É, eu quero. Eu quero só ver isso. Mas melhor que a gente tá fácil, menina. Hã? Quero ver. Ah, não é fácil, é que você é cozinhando, né? Eu lavei a mão, tá, gente? Para deixar bem claro. Nossa senhora. Eu lavei a mão. Essa carne tá cheirosa, gente. Fui eu que fiz também. É para você que fez nada. Não põe muito a cabeça para frente, não. A gente não põe a carne feita. Ainda quer tirar a graça. Ainda quer fazer graça. Gente, ela não vai conseguir enrolar isso nunca. Então, Barra, você vai perder ponto com o Douglas. Você tem que afastar um pouquinho a cabeça. Não tem o tempo todo, não. Não tem o dia inteiro, não. Você vai pôr o molho agora? Vou, porque é especial esse negócio. Ela nem sabia por que que era melhor. Não tem esfirra aberta, tem panqueca aberta também. Panqueca aberta. Você já tá querendo tirar o seu da reta. Não, tô salvando a barra. Não, você já tá querendo tirar o seu da reta, Renato. Salvando a barra. Quem ri por último ri melhor. Fui atrasado, boa. E de novo, não é a panqueca mais gostosa. É a panqueca mais bonita. É a panqueca mais apresentável, correto? Porque do ovo frito, todo mundo ficou falando que esse ovo tava cru, Renato. Mas foi o que eu falei. Falei, gente, tava cru, mas era o mais bonito. Ai, meu Deus. Era o menos feio, né? Tá tudo terminado. A carne que sobrou, ela vai socar por cima, gente. Que nojo, com a mão. Eu lavei a minha mão, tá limpinha. Tá, você vai comer essa panqueca crua? Eu vou. Ah, vai. Vai fermentar no seu bucho. Ó, eu tenho que falar uma coisa. Que na semana passada, do ovo, eu comi o ovo depois. Comeu mesmo, gente? Eu comi com pão. Tudo bem que passou uma uma semana, né? Mas comeu. Com pão e maionese. Tava uma delícia. Meu Deus do céu. Tônus, né? Não, eu só comi o meu. Você gosta de molho, Renato? Que desastre, que desastre. Senhor do céu. Ai, meu Deus. Deixa pros outros também, viu? Só pros senão. Chefes de cozinha de Rio Preto vão parar de assistir o SBT, porque eles começam a ter síndrome de estresse, ansiedade, do outro lado, entendeu? Se eu tenho, imagina. Olha a música de tristeza. Não, tá uma delícia, tenho certeza. Com molhinho branco. A panqueca mais triste que eu já vi. Não, o que é isso? Tem verde. Verde é esperança. Esperança que dê certo, né, Bob? Ai, meu Deus. Será que você tem que colocar no começo? Não, muito. Nossa. Tá ótimo. Mande mensagens pra gente, por favor, pra saber o que vocês acham da panqueca da Bárbara. Acabou? Ficou bonita. Ficou mais bonita. Isso é que importa. Tá bom. Como o Bob foi o primeiro daquele dia, agora vai o Renato. Vai lá, Renato. Não está gostosa não, hein? Agora é a vez da Renata. Candidato número 2, Renato Lima. E não enrola, hein? Você enrolou, senão avançada. Nossa, tá um cheiro de queimado aqui. Essa panela tá pegando fogo. Olha. Vai. Ai, que medo. Vai ficar. Você já fez panqueca na sua vida, Renato? Nunca. Que bom. Olha lá, tudo no sujo o negócio. Já perdeu o bagulho, já perdeu. E essas bolhas aí? Tá vendo, já deu. Bem feito, vai falar de mim. Bem feito. Achou que é uma graça. Vocês não sabem nada de quais é essa, Renato. Eu vou tirar a panela do meu negócio, olha que vocês tiraram aí. Tá grudando tudo, hein? O que você tá falando, Bob? O que você tá achando a areia do meu negócio? O Bob fica atrás. O Bob, ele torce pra dar errado. É lógico, não tem que falar. Você tá disputando? Vai, vai. Eu saio de perto, eu hein? Tô louca. Sem derrubar. Tem mais uma, tá bom. Mas tá cheio de molho, Renato. Tá curado aqui. Vai fazer a recheca. Pode rechear. O que adiantou? Nada. Bob. Gente, antes de começar, eu dei um tutorial pro Bob, tá? Então, se ele fizer errado hoje, é por conta dele. Gente, eu não preciso assistir, né? Tá curado, ela vai passar o recheio. Olha, parece a lua, cheia de... Nossa, eu vou fazer. Um negócio assim, cheio de cratera. Gente, tá dando uma forma. Ai, sinto muito, mas esse daí é meu. Esse plano é meu. Porque nessa hora, vocês aí de casa, vocês já estão comidinhos, né? Ou então, um pratinho na mão, né? Agora eu não. Eu não põe esse molho branco. Não precisa pôr o molho branco, viu, Bob? Eu não põe. Fica à vontade, tá? O jeito que você faz panqueque na sua casa todo dia. Todo dia, né? Você faz aqui. Tô achando que a Renata que ligou pra você e falou, ó, ensinou a educação. Ficou magrinha, né, Renata? Dá, gente, galera. Olha que fininho. Ficou furada, né, Mir? Você viu? Olha, tá ficando... Olha, tá ficando furada, né? Tá ficando furada, tá ficando furada, tá ficando furada. Tá com o buraco, tá pulsando a primeira. Você vai fazer mais uma? Por que você pôs aí no canto? Você vai decorar? Ah, Madi. Você vai escrever, a SBT vai ser aí. Marroco. Vai escrever aí. Gente do céu. Olha lá, olha os chefes de cozinha se matando. Mais um, acabou de se infartar. Não faça isso, Marika. Mas por que que é aí? Que eles vão comer puro? É. Aqui é pra pôr o arroz depois. Gente rica não come arroz. Gente rica come só mistura. Eu vou comer o arroz, né, então... Pronta? Opa. Põe aí. Nossa, sem comparação. Olha a minha. Muito mais bonita. E essas duas pelotas aqui de carne? Ah, muito mais bonita. Faz parte? É decoração, Mir, ficou bacana. Vai, Bob, boa sorte. Ah, tô soprando, eu tô de massa. Não precisa sofrar. Vai esfriar um pouco, tá muito quente. Ah, vai esfriar um pouco, tá. Assopra, então. Desculpa, gente, mas essa é minha. Gente, ele está assoprando a panela. Por que que tá piando? Assoprou a panela. Por quê? Tá piando. Vai, pode, vai na fé. Não tá piando. Vai na fé. Por que que o fogão tá piando? É agora, hein? Olha a música especial pra você, Bob. Não, tem que passar o negócio. Vai. É aqui, não. A minha é diet, porque eu não passei, olha. É a paniqueca. Essa grossura é diet. É a paniqueca da alegria, né, Bob? Tem meio quilo de molho verde. Capricha, Bob. Tira esse cabo daí, que tá me irritando. Você vai bater. Não, eu faço parte. Vai pôr a mão por baixo, mano? Não, o negócio não para. Igual você falou, né, Mina? Ou não? Vai, vai, vai mais pouco. Vai mais pouco. Ah, quer dizer, então, que é assim, dois contra um? Não. Aí, Bob. Vai dar pra cima de cima, então. Ah, eu senti um favoritismo aqui. Você vai fazer, não? Não. Não, fica quieta. Ah, que isso. Tá bom. Fica quieta. Deixa eu. Vai mais uma, Bob. Quem manda aqui é a Mina, né, Mina? Ah, gente, não tem pra ninguém. Bob e o Renato tem que ter um quadro, dois juntos, não é possível. Quadro de briga, né? Quadro de briga. Pronto, ó. Nossa senhora. Gente, eu tenho que puxar o fogão, puxar o fogão. Não quero nem cuidar de limpar. Se vira. Se vira a coxa, mano. Se vira. Deixa eu ver como é que tá aqui. Não faz mal que ele pia, tá? Tá. É a hora que tira, né, Mina? É. É igual o cinto de segurança. Então, mas se tinha que virar a senhora requisita, a Bárbara já foi eliminada. Claro que não. Não, ela tentou e errou, né? Então. Pode ir. A regra é bem clara, é a mais bonita. Vou virar. Não sei. Você sai de perto. Como é que você fez, ô? Nossa, agora eu acertei, né? Bárbara. Eu falei, palmas pro Bárbara. Eles ficam tudo em cima, olhando a gorão. Tá vendo? Mas olha, tá queimado. Não, agora... Tá queimado. Não, mas só de eu ter acertado, eu tô feliz. Mas não, isso que vale é o resultado final que é importante. Não, na primeira, nem treinei. Ô, Douglas, mostra o fogão do jeito que ele deixou. Não, isso aí é... Olha a bagunça que ele fez aqui. Isso aí é os outros. Ah, os outros. Não, tem um pingo de cada um aqui. Esse negócio vai queimar, vai queimar? Aqui foi a Bárbara, aqui foi o Renato e aqui foi eu. Acabei. Nossa, acabou? Não, acabei o... Tem recheio? O negócio. É puro que come? Quem que fez isso aqui? O quê? O restaurante aqui do lado da TV. Restaurante. Beijo, pessoal do Samambaia. Então eu vou comer depois. Agora aqui... Molho branco, molho vermelho, pimenta, o que você achar que... Ah, mas o molho eu ponho por fora, né? Pôr uma coisinha aqui, ó. O verde. Jesus, hein? Hoje vai ser difícil pra julgar, né? Concordam comigo? A Bárbara, né? Aqui, ó. Nossa, ganhei de novo, hein? Ganhei o quê? Queimou. Ai, que queimou, tá dourado. Não tá cru igual o teu. O Renato tá cru, ó. Ah, o meu tá cru. Gente, eu sinto muito, mas o meu tá perfeito. Aí, ó, agora tá bonito. Ô, Bob, põe mais molho branco, ó. Não, não tem molho branco aí, não. Você quer me derrubar, né? Não escuta ele não, Bob. Para de copiar o meu, Bob. Não escuta ele não, Bob. Para de copiar o meu. Tô copiando. Nossa senhora. Tá assim, tá ficando igualzinho. É verdade, Bob? Então vou diferenciar. Seja criativo. Ferencia, não. Só tem isso aí mesmo. Só tem isso. Ah, use a sua criatividade. Olhe para o pote amarelo, desenvolva a criatividade dentro de você. Ah, eu não como muito. Você como editor, como cinegrafista, é um cara criativo. Idale queijo, né? Idale queijo. Quem não gosta de queijo, né? Esse é uma delícia. Ai, o Renato foi tão simples, Renato. Olha que malgrinha, Renato. Deixa eu para dar um tchan ou não. Mais bonita de todas. Gente, vocês não sabem o que é panqueca. Aqui, ó. Chega no restaurante e vê uma panqueca de lá, se eu não como. Como assim? Não, eu nem peço. Eu é que não como essa daqui, ó. Olha o tamanho sem recheio nenhum. Não sei, não sei, não sei. O tamanho sem recheio nenhum. Então nem se come quatro aqui, você não gosta de comer. Olha a mãozinha do Bob. Igual aquele cara lá. Como é que é, Bob? Segura aí, eu vou fazer. Pronto. Tá pronta? Dá aqui. Dá aqui pra mim. Tô vendo só você esquecer. Vou deixar as três aqui. Eu vou até facilitar a vida, vou virar as três assim retinhas, ó. Nossa, sem comparação. Deixa eu virar assim pra mostrar mais a arte, borrou. Sem comparação. Faltam assinatura ali. Tá aparecendo o meu papo agora. Eu acho que o meu papo agora... Não vou nem falar o que que tá aparecendo. Umas coisas que eu pensei. Eu acertei na hora de virar. Gente, me ajuda, manda um WhatsApp aí, você que tá em casa. Me ajude nessa votação. Qual é a panqueca mais bonita? É a da Bárbara? A minha, com certeza. É a do Renato? É a da Bárbara? É a do Renato? Ou é a do Bob? Olha, eu ocupei todos os espaços do prato e isso conta muito. Agora eu gostaria que vocês justificassem o prato de vocês. Bárbara, cinco segundos. Olha só que delícia. Ocupei todos os espaços do prato. Ninguém, olha só, olha o tamanho dessa e dessa, não tem nem comparação. Tá. Renato, justifica a sua panqueca. É, não é tamanho que a gente tá, né? Não sei. Se a panqueca maior, eu tinha feito grande. Não sei, às vezes o tamanho importa, às vezes não. Não importa não. Depende do que é. O da panqueca importa. Bob, justifique. A minha é a melhor. Por quê? A do Renato é cru, ele gosta de coisa cru. Você viu, né? Você nem coisou direito. Nem coisou direito. Da barba, olha o exagero dela. Ela não conseguiu nem virar o negócio. Conseguiu, sim. Eu virei, olha, o meu temor. Eu vou perguntar pros cinegrafistas aqui, pro Douglas, qual que ele comeria. Douglas, qual você comeria das três? Nenhuma. Nenhuma? Não, mas você é obrigado a comer. Obrigado a comer? Obrigado. A minha é a menor, você vai sofrer menos. Eu acho que eu vou na... Não sei, viu, meu. Não, tá difícil, né? Tá difícil, tá difícil. Ele falou que tá difícil, gente. Tá difícil mesmo. Ele não quer queimar nos outros. Não tá, não. Mas eu sei que é a minha que você gostou mais. Gente, por favor, do ovo frito ficou claro. Agora da panqueca eu estou em dúvida. Por favor, mande o WhatsApp, o número tá aqui embaixo na nossa telinha pra você me ajudar. Hoje tem até medalha, sabia? Ah, tem medalha? Tem medalha. Então eu vou ganhar. Vai entrar no currículo. Você vai ganhar. Eu prefiro o troféu anterior. Uma caixa de ovos. Uma caixa de ovos. Hoje seria uma caixa de panqueca, né? Então... Me ajuda aí, tá bom? Hoje a gente vai pro rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o resultado. Já tô aqui de volta. Uma e treze. E que tal você ganhar uma casa? É, tô brincando, não. Nada mal, né, gente? É o Saúde Cap que tá chegando pra quem mora em Rio Preto e região. Ó, no primeiro prêmio são 10 mil reais. No segundo tem um HB20, no terceiro mais um HB20 e no quarto prêmio tem uma casa no valor de 200 mil reais. E mais 300 mil pra você concorrer. Legal, né? E não acabou. Ainda tem as chances de você ganhar 2 mil reais. São 30 chances no Giro da Sorte. Compre já o seu título, ceda o direito de resgate pra ajudar o Hospital do Câncer de Barretos e acompanhe o sorteio que acontece aqui no SBT dia 7 de março, tá bom? Boa sorte pra vocês. Vamos ver quem tá mandando WhatsApp aqui pro SBT e você. Pode pôr na tela. É o João Batista de Emilianópolis. Boa tarde. Realmente vocês estão de parabéns pelo novo estúdio do programa. João, muito obrigada. Beijo pra você. Maria de Arassatuba. Eu adorei o cenário novo. Ê, Maria! É pra vocês que a gente fez. Nega de Junqueirópolis. Mira, parabéns. Está tudo muito lindo. Você merece. Até você está mais linda. Opa! Valorizou aqui, né, Nega? Beijo! Valeu! Rosa Maria de Arassatuba. Oi, amei o estúdio novo. Cores modernas. Super combinou com a sua energia. Parabéns, sucesso! Rosa Maria, beijo grande pra você. Pra Arassatuba também. Geni, ficou tudo lindo. Me passou um aconchego. Ê, coisa boa, Geni. É isso que a gente quer mesmo. Passar coisas boas. Teresina de Brauna. Oi, boa tarde, Mira. Este estúdio está show de bola, viu? Parabéns a todos os envolvidos neste trabalho. Muito obrigada, Teresinha. Sueli, de Mirassol. Mira, adorei seu estúdio. Que coisa mais linda. Vocês merecem. Su, um beijo pra você. Obrigada pelo carinho de sempre, tá? Sempre ligadinha aqui no nosso programa. Beijo grande. Valeu. Luiz Fileto, olha ele. É o pai do Dani. Boa tarde a todos. Não manjo nada de cozinha, mas meu voto já é da Bárbara. Ah, isso porque o Dani não apareceu, né? Sei, seu Luiz. Luana, os meninos foram péssimos. A moça ganhou. Vontade de comer. Mas ela não virou a panqueca, Luana. Como é que eu vou fazer isso? Ih, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Tiago, seu voto. Eu juro que os dois não vão abandonar a câmera pra vir aqui esganar você. Não vão me bater? Quem você votaria? Então, o que que acontece? Posso justificar o voto desde já? Pode. O da Bárbara tem um vermelhão assim, ó. Sim, mas ela não virou. Mas não... Não, não importa? Será que eu tô ligando se ela virou ou se ela não virou? Eu quero comer aquilo lá. O vermelho, ele tem a vontade de comer. Ele traz fome. Ah, e dedos menino não, né? Então, eu achei chico o empratamento, né? Você viu? Tem até um risco de chefe, assim, no prato. É. Mas o da Bárbara lembrou a panqueca da minha avó. Então, foi isso. Mexeu com a memória. Uma lembrança. Mexeu com a avó. Mexeu com a memória. Um voto pra Bárbara, então. Dois, né? Porque a menina também já mandou o voto pra Bárbara. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Porque eu botei... Bom, enfim. No geral, quando a gente olha o prato da Bárbara assim, o deles... Eu tenho certeza que fica uma delícia. Sim. Mas... Todos ficaram com o mesmo gosto, porque... É, tudo, né? A base é a mesma. Mas aquele vermelhão lá me olha pra mim e eu falo... Não, vamos lá. Acabando o programa, é nóis. Vamos comer. Tiago, tá aqui pra falar das cores, né? A gente já falou de algumas e eu quero que você em casa se identifique com as cores que você gosta e o que a gente tá falando aqui do significado delas. Vamos ver agora qual que é a próxima aí, ó. Aí, o roxo, que eu adoro. É o teu roxo. Quando você me fala que você gosta de roxo, Miriam, você tá me passando uma comunicação. Você tá me dizendo que você é toda intuitiva. Sim. Toda espiritualizada e toda mística. Meu Deus! Eu sou tudo isso e não sabia? Pois é. Eu duvido que você não sabia. Sabia, sim. Leonina, né? Leonina, sabe de tudo. E o roxo, ele é a cor da espiritualidade. Ele traz essa coisa do misticismo, do esoterismo. Ele também é a cor do luto, né? Mas o luto, ele é importante também. Às vezes a gente olha e fala, ai, nossa, credo, luto, não quero. Mas o luto, ele também é importante pra gente passar pra uma nova fase. E o luto nem sempre é quando uma pessoa morre, né? O luto, às vezes, é uma perda de emprego. São vários momentos da vida, né? Então, por exemplo, início de estúdio. Luto pelo estúdio antigo. Sim. Que foi tão importante, tão bom, era tão lindo também. Mas passou. Mas passou e agora a gente recebe o estúdio novo. Tá. Então, o roxo, ele também faz parte dessa fase. Isso também é luto. Olha, que legal, né, gente? Quando eu fui escolher aqui o estúdio, eu falei, gente, tinha que ter um toquezinho de roxo no logotipo também. Sim. Então, tá aí. Muito bem. Vamos ver mais. É o seu lado bruxinha, né, Mir? Bruxinha. Opa, sempre existiu. Agora, o rosa. Você que gosta do rosa. Outra cor que eu gosto também. É a inocência. A inocência, a pureza. Percebe que as lojas de doce da cidade, elas são rosas. Ah, é verdade. E dá vontade de a gente ir lá comer o doce. Bebês. É, tudo rosinha. Coisinha de bebê. Né? Então, traz essa coisa da pureza, da inocência. Ela mexe com os afetos. Então, quando a gente vê lá aquela logomarca rosa chamando a gente, aquilo dá uma vontade. Ah, eu vou lá comer porque eu tô precisando de um afeto aqui no meu coração. Olha aí. Então, eu vou lá comer um doce. Tá. As empresas, elas se aproveitam muito. Se aproveitam no bom sentido. Nossa, é verdade. Das cores. É, você tá falando, eu tô lembrando de várias marcas de doce, né? São rosinha. É. Aquele grande empresa de fast food, não é à toa que é vermelho e amarelo. Não? Não, porque o vermelho atrai fome. Olha o vermelhão da Bárbara lá. É verdade. E o amarelo atrai sede. Então, eu tenho fome e sede, então eu vou lá comer um bata de um lanchão com uma refrigerante. Tá vendo? Não, nada é à toa, né? Dá nada. Tudo a pensar. Ai, e a gente vai e come, né? Vai e come. Vai e come. E acha bonito. E acha bonito. A próxima cor é ela, ó. Vermelho. Olha o vermelhão. O vermelhão da fome lá, falando também de ação, de movimento, energia. O vermelho, ele é uma cor perigosa. Se eu pintar o meu parto de vermelho, eu posso estar... Não durmo nunca mais. Não durmo nunca mais, vou ficar muito ligado, vou ficar com raiva. Porque o vermelho é a cor da raiva. Olha. É a cor da sedução. Então, não é à toa que a mulher passa um batom vermelho. A gente tem que tomar cuidado com as cores também, né? Porque a pessoa vai pra uma entrevista de emprego. Imagina, ela bota um decotão vermelhão. Nossa. Teremos problema. Teremos. Então, que tal colocar um... Ou contratação, né? Depende da empresa. Depende do objetivo de quem vai contratar. Ai, meu Deus do céu. Mas, é preciso tomar esse cuidado. Porque, como eu disse, estamos passando informação o tempo todo. Então, melhor ir com cinza, uma cor mais neutra. Mais neutra. O pretinho básico. O pretinho básico tá sempre ali, né? É, evitar o vermelhão pra situações desse tipo. Mas, poxa, acordei mal, tô triste, acabei de terminar um relacionamento, preciso dar um up. Pelo menos um saltão vermelho. Tá. Pra dar aquela... Pra dar um... Pra dar um... Que ela levantar. Um gás, né? E a última cor aí que a gente vai falar é o laranja. Gosto também. É, o excesso do laranja também pode causar ansiedade. O laranja, ele é a mistura do vermelho com o amarelo, né? Então, ele também traz essa coisa da fome, essa coisa da ação. Também é uma cor muito legal pra inteligência. Tá. Então, a pessoa que tá precisando, de repente, vai prestar uma prova. Tá. Então, coloca lá aquele abajur que a gente criou aqui hoje. Compre um celofane. Compre um celofane de cada cor. Né? E coloca um laranja pro outro dia tá preparado pra prova. Pra despertar a inteligência. Muito bem. Tiago, quero te agradecer por ter vindo. Obrigada por mais uma vez. E eu vou lá pra fora porque agora chegou a hora da decisão final. da Gastrona Mira. Tá bom, Mira. Muito obrigado. Obrigada a eu. Fica aqui que você vai vendo pelo monitor quem é que ganhou. Eu vou passar a bola pra Bárbara, que ela já tá lá fora. Ela já tá esperando lá, arrumando as coisas. Eu espero que ela tenha dado uma limpada no fogão. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Mira, eu me empolguei aqui. Fiz várias. Deu certo agora tacar pro alto. E eu queria te dizer que eu tô pronta pra receber a minha medalha de ouro. Tô aqui só te esperando com fé que hoje o ouro vem pra mim. Cheguei. Aê! Você tava fazendo um discurso a seu favor que eu vi. Eu tava fazendo um discurso na Vitória porque eu sei que é meu. Ela tava fazendo aqui um discurso. Quem virou essas panteagas aí? Eu fiz tudo isso. É, o Douglas fez. Eu acho que a gente não tava ouvindo. Desculpa. Tá bom. Ai, ai. Ai, as medalhas. Pode colocar de ouro que eu tô sentindo. Bom, eu vou falar, vou começar pela de bronze, que é o terceiro lugar. Que bronze que é? Terceiro lugar. Muita gente mandou WhatsApp, gente. Muita gente. Muito obrigada aí. A medalha de bronze. Renato, desculpa. Quero o vai. Renato, desculpa. Quem vai nessa panqueta aqui? Renato, desculpa. Mas você pegou o terceiro lugar de hoje. Quem vai? Ó, ó, ó. Quem vai? Eu vou falar. Aqui. Ficou muito pequenininha, Renato. E muito branquela. Do tamanho da minha fome. Pouco recheio, pouco molho. Pontos positivos e negativos. O ponto negativo é esse. Ficou muito magrinha, muito cantinho do prato, muito encolhida. Ponto positivo foi essa prataria que você fez aqui, ó. Tudo bonitinho, né? Esse blá 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 blá. Que ninguém fez. Nossa, ficou lindo. Então, ó, a apresentação ficou bonita, mas não deu vontade de comer ela. Então, você ganhou o bronze. Agora vamos para a medalha de prata. Agora a briga é aqui. Briga de gente grande. Menos ela. Prata aqui. Estou brincando. A medalha de prata vai para... Bárbara! Oô! Eu também! Eu ouvi, eu ouvi. Olha uma vitória do Cinegra. Não importa se o Thiago votou em mim. Deixa eu justificar. O pai do Dani votou em mim. Você é menina. Tudo comprado. Se tivesse duas meninas... Ela foi lá falar com o Thiago, o Thiago votar nela. Só porque você não conseguiu virar, mas calma, deixa eu explicar, porque isso foi uma das regras impostas no início na Constituição da Panqueca Brasileira. Então, tinha que ter virado. Não, é por saco, é por saco, é por saco. Tinha que ter virado. E o Bob, medalha de ouro, foi o grande campeão de hoje. Não que a Panqueca tenha ficado excelente, não ficou. Mas eu vou comer ela. Será que vai passar aqui? Vai, vai. Aí eu dei, deu certo? Cadê? A foto do pódio. A foto do pódio. Ali, Renato. Tá certo? Tá errado essa foto. Eu sou no meio, não é? Aí, no meio, tá certo. Tá certo, tá certo. Eu queria fazer escadinha. Olhem aqui para o Douglas, façam um joinha. Muito bem, obrigada. A semana que vem tem mais gastronomia pra vocês, tá? Eu que mando aqui. Acabou o programa, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.